Tion Sena, um ceriseiro do brega 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 Eu devo a você Das horas felizes Que eu tive junto com você Também das horas de dor Que você passou Pra me vir nascer Mamãe, tudo que eu sou Eu devo a você Quando eu sorria Você me abraçava Quando eu chorava Você me acolhia Quando precisava De carinhos ganhava Que fosse de noite Ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedica a você Toda minha história Fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra contar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todo esse meu sucesso Nos palcos da vida Mamãe, toda minha vida Eu devo a você Das horas felizes Das horas felizes Que eu tive junto com você Também das horas de dor Que você passou Pra me vir nascer Mamãe, tudo que eu sou Eu devo a você Quando eu sorria Você me abraçava Quando eu chorava Você me acolhia Quando precisava De carinhos ganhava Que fosse de noite Ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedica a você Toda minha história Fiz só pra você A minha poesia Fiz aqui do coração Essa bela canção Pra contar minha vida Dizer que mamãe É a razão de todo esse meu sucesso Nos palcos da vida Dizer que mamãe Não Não me abandone por favor Preciso de você aqui Não posso viver sem seu amor E agora Me dê mais uma chance Como marido Como amante Eu não quero é te perder Preciso de você A noite eu perco o sono Não consigo dormir Sonhando com você Aqui Abraçando E me beijando As vezes eu me pego E mereço isso Parece até que foi Feitiço De alguém Pra roubá-la de mim Tião Senna O ceristeiro do prega Não 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 me abandone por favor Preciso de você Preciso de você Não posso viver sem seu amor E agora E agora Me dê mais uma chance Como marido Como marido Como amante Eu não quero é te perder Preciso de você Preciso de você Que foi feitiço De alguém Pra roubá-la de mim De alguém Pra roubá-la de mim De alguém Pra roubá-la de mim Tião Senna O ceristeiro do prega Já comprei minha passagem Amanhã mesmo Eu vou partir Vou voltar pra minha terra Meu velho pé de serra O lugar onde eu nasci Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada desta vida Já não sei nem quem eu sou Cidade grande Não dá mais pra se viver Cidade grande Cidade grande Não dá mais pra se viver Alguém me deixa e pega Mas eu vou ficar aqui Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está o meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tion Senna Um ser esteiro do brega Quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Sabe muito bem Onde anda você Vai lá buscar Ela passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Ela e pagarei Bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Já não vou mais em casa Levo tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Infelizmente Alguém sabe Não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Sabe muito bem Onde anda você Sabe muito bem Onde anda você Sabe muito bem Vai lá buscar Passarinho Passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Ela e pagarei Bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Já não vou mais em casa Levo tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Sou capaz de morrer Se eu quando Peguei uma Meu bem, vista o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos, vamos por aí Que eu quero apresentá-la à multidão Meu bem, acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar na sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei Te direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Dion Sena, um ser esteiro do brega Meu bem, és pra mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar na sua mão Não será mais o meu brinquedo Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 O amor que eu reconheço Dion Sena, um ser esteiro do brega Papai, estou tão distante Tão longe de você A distância nos separa Coração dispara Com vontade de te ver Sonho em chegar um dia Em que eu possa te abraçar Vai longe meus pensamentos Eu não aguento E começa a chorar Peça a Deus em orações Que me leve pra viver ao seu lado Já não suporto a distância De viver nesse mundo abandonado Peça a Deus em orações Que me leve pra viver ao seu lado Já não suporto a distância De viver nesse mundo abandonado Papai, estou tão distante Tão longe de você A distância nos separa A distância nos separa Coração dispara Com vontade de te ver Sonho em chegar um dia Em que eu possa te abraçar Vai longe meus pensamentos Eu não aguento E começa a chorar Peça a Deus em orações Que me leve pra viver ao seu lado Já não suporto a distância De viver nesse mundo abandonado Peça a Deus em orações Que me leve pra viver ao seu lado Já não suporto a distância Já não suporto a distância De viver nesse mundo abandonado Peça a Deus em orações Que me leve pra viver ao seu lado Já não suporto a distância De viver nesse mundo abandonado Peça a Deus em orações Que me leve pra viver ao seu lado Já não suporto a distância De viver nesse mundo abandonado Estou sofrendo é por causa dela Por me deixar tão triste assim Eu fui usado como uma coisa qualquer Por esse alguém que não gostava de mim Amor não vai embora Te peça até por favor Se lembre do nosso passado O nosso beijo de amor Querida sem o teu carinho Eu não consigo viver Não vou encontrar outro alguém Que ame igual a você Agora já não sei o que faço Sem essa mulher Por ela eu já fiz de tudo E ela não me quer Me apaixonei demais Ela não me quis Se for pra viver distante dela Que vida infeliz Que vida infeliz Como um homem que vive infeliz Amor não vai embora Te peça até por favor Se lembre do nosso passado O nosso beijo de amor Querida sem o teu carinho Eu não consigo viver Não vou encontrar outro alguém Que ame igual a você Agora já não sei o que faço Sem essa mulher Por ela eu já fiz de tudo Por ela eu já fiz de tudo E ela não me quer Me apaixonei demais Ela não me quer Se for pra viver distante dela Que vida infeliz 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 Eu não sei o que fazer Na minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os seus carinhos Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu A ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos E eu estou morrendo Por essa flor Eu não sou o poêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a crua é o solidão Que vivo sem você Se eu perco eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida mãe Eu não sou o poêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a crua é o solidão Que vivo sem você Se eu perco eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida mãe Grito o seu nome Oh querida mãe Olhe senta aqui ao meu lado E vamos conversar Não pense que é um abandono Mas aqui não posso mais ficar Vou em busca do destino E a paz quero sempre encontrar Não sei pra onde vou E nem quando eu vou E nem quando eu vou chegar Não sei pra onde vou E nem quando eu vou chegar Você sabe a minha luta A correria pra ganhar o pão Mulher eu estou chorando Eu estou sofrendo Não tem solução Mulher eu estou chorando Eu estou sofrendo Não tem solução A nossa separação Não foi algo tão banal A nossa convivência Foi de amor conjugal A nossa separação Não foi algo tão banal A nossa convivência Foi de amor conjugal Você sabe a minha luta A correria pra ganhar o pão Mulher eu estou chorando Eu estou sofrendo Não tem solução Mulher eu estou chorando Eu estou sofrendo Não tem solução Mulher eu estou chorando Eu estou sofrendo Não tem solução A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que eu não mereço, mulher, fazer amor com você na cama? Olha, um dia vai se arrepender Você vai me procurar E eu não vou mais te querer Olha, você tem a cabeça dura Você vai me levar à loucura Se um dia não ama você Se um dia não ama você Dion Sena, o celesteiro do brega Olha, me diga por que não me quer Será que eu não mereço, mulher, fazer amor com você na cama? Olha, um dia vai se arrepender Você vai me procurar E eu não vou mais te querer Olha, você tem a cabeça dura Você vai me levar à loucura Se um dia não ama você 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 Se um dia não ama você